e sejam todos bem-vindos à sala de estudo reforma íntima sem martírio nós vamos bater o papo hoje do parte final do capítulo 15 diálogo sobre ilusão esse capítulo é muito esclarecedor e engrandecedor para nós que estamos buscando a transformação pessoal alto transformação a reforma íntima o nome que você quiser um abraço que vai para os idealizadores dessa ideia desse livro maravilhoso que a irmã se do for espírito juntamente com outros espíritos e o médium vanderlei oliveira que não somente esse livro mas eles vêm fazendo essa parceria linda por vários livros e esses livros são são muito muito vendidos não é porque tratam justamente dessa auto transformação da reforma íntima nós recebemos recadinhos de pessoas que estão acompanhando esse livro algumas pessoas eles estão estudando no grupo deles eles têm um grupo que eles vão em pessoa e também acompanham o nosso o nosso áudio através eles ouvem né e o nosso vídeo também durante a semana e gostam muito do que a gente conversa por aqui trocam ideias né e também combinam as ideias porque nós aqui falamos da nossa vivência nós falamos de nós de como nós vemos a os assuntos que são trazidos pela irmãs e e engrandece muito porque cada um tem uma sabedoria única e autêntica e experiências únicas e autênticas apesar de que os temas são comuns então nós paramos na semana passada nós estávamos falando e sobre a e era sobre o eu real aqui está então a e quando o médium perguntou quer dizer que além da auto imagem temos um eu real diferente do eu crístico a o nome do capítulo é diálogo sobre ilusão não sei se esqueci de dizer isso mas então o médium está fazendo várias perguntas sobre esse assunto e a irmã espírito está respondendo e nós também estamos debatendo aqui a nossa opinião não é então essa era a pergunta de nós paramos nós estamos falando sobre o eu real né essa nossa essência que aqui o o o vanderlei pergunta quer dizer que além da auto imagem temos um eu real diferente do eu crístico que ainda não conhecemos e a irmã se o espírito diz que sim temos um meio real que estamos tentando ignorar a milênios essa parcela de nós é a sombra da qual queremos fugir toda a via o contato com essa zona inconsciente revela nos não só motivos de dor e angústia mas igualmente a luz que ignoramos estar em nossa intimidade a espera de nossa vontade para utilizá-la em outras palavras como nós já começa comentamos na semana passada não somente nós escondemos o nosso lado sofrido ou o lado da nossa ignorância interior a nossa sombra mas também lá no meio de tudo isso que a gente esconde nós também escondemos a nossa luz as nossas fortalezas as nossas sabedorias porque a gente não quer saber de nada geralmente então fica tudo ali aonde nós não queremos ver não queremos saber então foi isso que foi falado só para recapitular então agora a gente entra no próximo tópico né que ela vai começar né a falar sobre essa mudança verdadeira mudança verdadeira sem ilusão não é mesmo então mas aqui como distinguir o médio pergunta como distinguir idealização um ideal de uma mudança verdadeira idealização de uma mudança verdadeira na idealização pensamos que somos como consequência vivemos o que gostaríamos de viver mas ainda não somos é o hábito das aparências isso é muito importante como nós sabemos e nós queremos saber como é que a gente vence essas ilusões como é que nós passamos essa esse hábito das aparências então é isso que a gente vai conversar agora a gente vai bater um papo a última pergunta desse capítulo ele pergunta como vencer nossas ilusões e o espírito responde desapegando da falsa auto imagem falsa que fazemos de nós mesmos desapaixonando-se do eu para isso somente o autoconhecimento né e depois desse desapego é que nós conseguiremos nos libertar então vamos falar dos tópicos que são trazidos aqui como exercícios de desapegos dessa paixão que nós nutrimos pela imagem irreal poxa tá difícil né se fosse uma paixonite por uma imagem real mas não é uma imagem que nós criamos ela não é real ela é ilusória é a persona chamada na psicologia que nós criamos sobre nós mesmos e então esses exercícios vão fazer com que vão ajudar a gente lógico dentre muitos outros nós sabemos que existem infinitas possibilidades para nós e nós devemos recorrer aquele exercício que mais nos ajuda mas aqui vai mais um pra gente começar a trabalhar o primeiro deles o primeiro exercício é fazer as pazes com as imperfeições e imperfeições e é isso que eu quero saber de cada um de vocês como cada um de nós temos a nossa sabedoria autêntica única eu queria saber de vocês qual é o que vocês colocam sobre isso qual o ponto de vista de que você vamos trazer para nós tá não vamos não vamos colocar aqui ao que seria bom para você não o que seria bom para você para fazer as pazes com a sua imperfeição eu também vou responder essa pensa aí o que que você já faz ou se você não faz o que que seria bom para você bom deixa eu falar logo é o seguinte é primeiro é aquela dolorosa aquele doloroso momento de você reconhecer né que a gente fala não realmente é eu quero criar uma imagem que eu ainda não essa essa que a gente tá falando alta imagem que a gente cria mas é na verdade eu sou isso aqui né então como eu é me tratar eu eu creio que é com bondade com amor é dizendo que eu vou ter muita chance ainda outras vidas outras encarnações onde eu tô aprendendo agora eu não preciso ter pressa então é isso que eu falo olha vai com calma você tá aprendendo agora você tá aprendendo que nós temos outras vidas que nós temos outros outras chances muitas outras muitas outras então não se frustra se você tiver só essa vida você poderia estar frustrada mas você não tem então é isso que eu tento toda vez quando começa a cidade mas eu tenho que fazer eu tenho que aprender agora eu tenho que ser isso agora eu digo não você lembra que a gente falou você não tem agora que ser isso agora você vai pode até você tá vindo aprendendo então é isso que eu digo para mim vai ser impressa não te não te bota não te exige muito e toda vez que eu tento tá assim ansiosa por querer fazer ou que eu quisesse estar já em determinado momento que eu ainda não consegui alcançar e que eu tô é ansiosa por isso eu tento lembrar disso não é fácil porque a gente sem querer a gente tá lá ali na que é é aquele ir e vir que você se cobra inconsciente mas só de você já eu acho que esse ato de eu pensar dessa forma que eu tô aqui para aprender nesse momento e talvez não seja esse momento ainda que eu vou alcançar o que eu queria então que eu tenho que me amar e tipo olha dá um tempo para você vai sossega então é isso que me conforta que eu trago comigo muito bom quem mais tem um pode dividir com a gente sobre como fazer as pazes com a imperfeição o que que você usa para fazer as pazes com a tua imperfeição primeiro eu acho que a gente tem que trazer a consciência a crença de que nós não somos perfeitos porque na verdade a rejeição de todas as imperfeições nasce da ideia de que nós somos perfeitos então se eu entendo que eu não sou perfeita eu me aceito como eu sou que eu tô caminhando como a marinê diz que eu ainda tô caminhando tô no processo evolutivo então eu vou me aceitar eu vou aceitar os meus erros eu vou aceitar a minha sombra né e a gente está num mundo de dualidade então é preciso aceitar a luz e a sombra precisa aceitar todos os nossos aspectos para evoluir então ter principalmente a paciência de lidar consigo de entender que está acontecendo e entender a cada momento que vai acontecer não pera mas eu não sou perfeito eu ainda estou em construção como diz o papo francisco somos casas em construção então se eu ainda estou em construção porque que eu já quero sei lá aquela luz idealizada né então eu acho que a questão de trazer a consciência que eu ainda estou evoluindo se eu estou evoluindo eu posso errar posso aceitar vou ter a oportunidade de corrigir os meus erros cada dia mais para continuar maravilha maravilha que bonito muito obrigada de ele alguém mais gostaria de adicionar sobre a como é que você faz as paz com as suas imperfeições eu estava pensando que sendo muito honesto e aqui neste estúdio eu tento ser muito honesto comigo mesmo né sendo muito honesto eu acho que é uma questão de vontade e às vezes eu acho que eu não quero o suficiente e eu sinto que se eu quiser eu poderia seria fácil quase direito mas eu sinto que eu não quero o suficiente é como eu nunca fumei mas eu acho que deve ser uma coisa parecida você deixa de fumar no momento que você quer deixar de fumar é e é só uma questão de vontade e se você não quer no fundo no fundo no fundo do coração você não quer você não vai deixar então às vezes eu acho que eu não tenho suficiente vontade para fazer as paz com as minhas imperfeições o mesmo para olhar para elas muito bom muito bom obrigada quem mais maria eu com o ron eu acho que o o o de querer ter essa vontade de fazer as fazer essa vontade de se aceitar a de não só a vontade mas a continuidade dela e a hora assim quando você perceber que você não é quando quando você percebe que você é perfeito é praticar o alto perdão o alto amor também tá está elencada ali tá mas exatamente isso a gente só vai conseguir fazer as paz com a imperfeição quando a gente pratica o alto amor o alto perdão porque senão a gente continua sempre do mesmo jeito muito bom eu não sei se a idemara tá conseguindo falar porque ela tava com problema de áudio eu não sei se você se você tá conseguindo falar queria te ouvir agora estou ótimo então para mim isso é meio novo é um processo que eu comecei não faz muito tempo não depois que nós começamos os nossos estudos que eu comecei esse processo de é trabalhar no no meu perfeccionismo né do lado contrário eu deixar de ser perfeccionista e e me aceitar então é um processo que eu tô começando agora tô aprendendo ainda mas é é aquilo que eu concordo com a marico rua que eles falaram rua eu acho que é muita vontade mesmo acho que a nossa vontade minha vontade né é tô trabalhando nisso na minha vontade quando a gente tem vontade a gente move né e e o que a Maria falou é auto amor e auto aceitação mesmo então é eu tô trabalhando nisso devagarzinho mas tô trabalhando é é importante né que a gente tá fazendo a nossa parte trabalhando eu quero colocar como eu a passo as pazes com as minhas imperfeições a partir do momento que eu percebi que eu tinha coisas que que eu me frustrava e que não ia bem eu comecei a me permitir a errar porque antes não me permitia errar ficava muito frustrada ficava irritada comigo mesmo simplesmente não me permitia errar me sentia culpada muita crítica atacava crítica e maus pensamentos já você fez isso de novo e era pra ter feito assim porque que eu não disse isso quando aquela pessoa me disse aquilo então tinha que sempre falar ter a resposta certa falar a coisa certa eu me permitia uma coisa linda que é a palavra eu não sei dizer a frase eu não sei é uma coisa eu recomendo é muito libertador você dizer eu não sei eu não sei ah mas como é isso não sei ah você não sabe não sei não sei é alguma coisa que a pessoa acha que eu sei então eu disse como que você não sabe isso eu não sei não sei fui honesta eu não sei muito melhor dar um sentimento muito mais tranquilo do que aquele que você tá querendo acertar pra impressionar algumas pessoas e aí você não sabe e você diz o que você não sabe pra querer impressionar não isso aí não me ganha mais eu me sinto muito melhor dizendo não sei não sei e também porque a gente não tem que dar conta de tudo no mundo não é mesmo? e a outra coisa que eu faço muito é me permitir errar eu tenho o direito de errar porque eu estou nessa caminhada e durante essa caminhada eu posso cair eu posso me levantar eu posso errar eu posso falhar e tá tudo bem está tudo bem porque não porque todos fazem isso e todos fazem mas simplesmente porque eu tenho carinho comigo e eu me permito então se eu errar se não der certo se eu falhar não tem problema não tem problema algum eu me acolho eu me apoio e eu vou procurar uma outra maneira não tem nenhum problema se eu errar e se eu falhar e se eu falei uma palavra que eu não deveria ter falado mas no momento foi aquilo era o melhor que eu tinha não se tira suco de maçã quando se espreme uma laranja se tira suco de laranja então eu não posso dar aquilo que eu não tenho então não adianta eu querer ser perfeita fazer tudo perfeito que aliás o que é perfeito né? pra quem né? se cada um tem um gosto diferente como é que a gente vai ser perfeito pra todo mundo não é mesmo? mas não hoje em dia entrei em paz e digo não eu posso falhar ah mas você falou aquilo aquilo era tão feio pois é eu não sabia que ia ser eu falei com a melhor da intenção e assim vai perdoando me apoiando e o mais importante é que eu tenho direito de errar eu tenho direito de falhar e tá tudo bem se isso acontecer não existe nada que eu possa fazer hoje comigo e que eu venha a ficar me culpando e me martirizando e falando coisas feias pra mim de jeito nenhum de jeito nenhum eu vou ser a minha primeira apoiadora a primeira não da próxima vez você faz melhor na próxima vez você vai se sentir melhor vai se sentir mais experiente não tem problema não deixa pra lá o próximo tópico aqui é abandonar os estereótipos e aprender a se valorizar com respeito será possível que é possível a gente deixar será que é possível eu falei redundante será que a gente poderia deixar a imagem da esposa perfeita da filha perfeita da mulher perfeita ou do homem perfeito ou do profissional perfeito e aprender a se valorizar o que nós somos o que nós temos e o que nós já temos conquistado vocês acreditam que isso é possível hoje em dia ou isso é uma utopia valela o que que vocês acham? o que vocês acham? eu acho que é perfeitamente possível tudo é possível se nós nos engajarmos se nós tentarmos passo a passo na nossa transformação eu posso dizer que eu alguns passos positivos eu já dei nessa transformação de de me como se disse como uma pessoa perfeita não é perfeita uma mãe perfeita nem esposa perfeita porque como todos aqui já falaram nós não somos perfeitos né? então você já disse que não existe ninguém no mundo perfeito então realmente a gente tem que reconhecer que nós somos falíveis e que nós vamos cometer erros durante esse processo de aprendizado da caminhada sofre aquele orgulhoso que não quer errar como eu não tenho esse orgulho antigamente não era orgulho eu acho que era uma frustração mesmo eu não sei se era orgulho posso dizer mas aquilo eu queria muito acertar não é que era um orgulho eu não queria falhar e deixar minhas filhas ou meu esposo desapontado mas hoje eu sei que faz parte também do meu aprendizado assim como o deles que eu fale porque é isso também que vai ensinar a eles que todos nós somos falíveis então hoje eu não tenho vergonha de dizer para minhas filhas falaram eu não perdi no momento a lucidez ou fiz isso ou fiz aquilo ah mas você não disse isso disse disse bem eu disse mas conforme ah mas por que porque eu falei porque eu falei não que aquela hora eu pensava eu penso outra e sabe quando eu peguei alguém me perguntando mas você falou isso disse falei mesmo falei mas nesse minuto já mudei de ideia já mudei ah mas é assim eu digo é assim mesmo eu agora aprendi que a gente muda e muda e é muito bom ah mas aquele você dizia que era certo eu disse é mas era tudo errado porque agora eu já penso diferente entendeu então é muito bom quando você se pega assim com as calças curtas que alguém te confronta e você é tem coragem no peito de dizer ah mudei de ideia ah mas era errado é errado e você pensa eu digo não acho não não acho não não acho nada errado mudar do certo nem do errado nem o contrário porque não existe certo e nem existe errado então eu acho que a gente eu tentei já consegui muitas vitórias Maravilha Obrigada Eu eu queria adicionar que tem relação com o que a Marilene está falando mas não é meu é da Cátia del Rey que está acompanhando pelo Facebook Live e ela falou que amou o seu depoimento Cíntia do que você falou antes e ela fala que ainda está nesse estágio que os amigos dela acham que ela tem a obrigação de saber de tudo e nunca cometer erros nem gafes tem também relação com o que a Marilene falou eu acho que porque a Marilene respondeu para ela sem saber Obrigada Obrigada Juan beijo Cátia que bom que você está aqui finalmente finalmente Cátia quem mais gostaria de falar um pouco desse disso será que será que alguém discorda será que fiquem à vontade vocês não precisam concordar com a irmã será que vocês discordam que não dá para abandonar esses estereótipos essas pessoas que foram criadas pela sociedade que você tem que ser boa moça bom moço que você tem que ser perfeitinho e aprender a se valorizar com respeito será que tem alguém que discorda ou se você concorda por que que você concorda que é é possível eu acho que é totalmente possível graças a Deus até porque estamos em processo evolutivo se não fosse se não fosse possível não evoluiríamos então daí já partiríamos né e é eu acho que é muito o que a Marilene falou é ter a coragem coragem de tipo dizer poxa eles já viraram pra mim mas você com essa carinha fazer isso sim eu com essa carinha essa pessoa aqui que nos fala porque eu sou humana sou de carne e osso e também erro entendeu e a pessoa não mas eu não esperava isso de você pois espere espere qualquer coisa porque se eu estou crescendo se eu estou em processo evolutivo se eu estou aqui na terra eu realmente ainda vou errar muito pode ter certeza e eu quero errar porque com os meus erros eu vou poder ter oportunidade de aprender de crescer ninguém é perfeito como eu estou falando né então é muito tomar essa coragem de virar e falar poxa eu errei mesmo eu errei errei naquele momento eu estava pensando assim estava pensando assado mas eu errei eu errei porque eu não sou perfeita eu não sou essa essa servidora perfeita eu não sou essa mãe essa filha perfeita eu não sou não sou simplesmente isso então para mim é muito isso tomar essa coragem de dizer assumir que errou e dizer não errei estou em processo evolutivo estou em processo de mudança né como novamente retornando a história do Papa Francisco um tijolo da minha construção caiu na sua cabeça me desculpe mas eu estou estou em construção ainda nós vamos resolver isso aqui muito bem isso aí alguém mais gostaria de colocar sua opinião sua ideia a gente quer ouvir então eu eu concordo eu acho assim precisa ter coragem mas acima acima de tudo coragem para ouvir de volta e para porque existe também o preço dessa que a gente paga por ter essa coragem de dizer não não eu erro não eu não sou assim eu sou um ser humano como a gente está em fase de aprendizado então o provável é que a gente durante algum tempo ainda vá cometer erros e eu acho os erros tão interessantes eu ao contrário antes eu ficava preocupada com a expectativa que as pessoas geravam achando que eu tinha que seguir o padrão e quando eu não seguia e quando as coisas não davam certo a cobrança e essas expectativas que as pessoas geravam em torno de mim me causavam incômodo porque as pessoas te veem como se você não fosse um ser humano como se elas não fossem seres humanos que não podem errar e eu acho isso muito é um preço muito alto que se paga se cobrar dessa forma de ser perfeito quando a gente não é de saber tudo quando a gente não sabe e eu às vezes é difícil porque a gente também se cobra essa perfeição a gente também se decepciona quando a gente erra quando a gente acredita que já aprendeu e que a gente vê que que cometeu um erro parecido ainda que repetiu um erro então a gente se cobra fica decepcionado mas pelo menos a gente que a gente possa ter esperança de dizer assim eu vou tentar de novo e quem sabe da próxima eu vou conseguir entendeu é ter essa coragem realmente de de conseguir essa transformação de continuar essa transformação que não que pra mim não tem fim esse aprendizado não tem fim e a gente se coloca à prova toda hora e eu acho que é ouvir das outras pessoas a opinião delas e continuar seguindo eu acho que preciso ter coragem como a como a marineide falou não sou coragem para admitir o que você é mas coragem para mesmo ouvindo a opinião dos outros e todos dizendo que você está errado você continuar sabe sendo capaz de de ter força ainda de continuar acima de tudo eu acho que precisa ter coragem mas também precisa ter humildade sabe para entender para não se criticar tanto para não se autoflagelar tanto então precisa de uma série de coisas mas é importante fazer porque olha o preço é alto tem muita gente apontando o dedo muita gente você precisa ter muita força para continuar Obrigada Maria muito bom alguém mais ficou faltando alguém mais eu concordo com todos com tudo que falaram eu acho que é isso mesmo que a Maria estava falando é coragem a gente tem que ter coragem mesmo de ser nós mesmos e de nos olharmos e e de aceitar né e de de nos aceitar é isso a única coisa que eu teria para adicionar acho que concordo com tudo que todos falaram Obrigada Edmar é sempre bom a gente repetir as palavras que são importantes e e que nos devem chamar a atenção e que é é mesmo vocês estão falando palavras chaves né todos nós estamos falando palavras chaves e vocês falaram tudo eu não tenho nada para adicionar com relação a isso vamos para o próximo tópico será que a gente tá tendo coragem para descobrir os nossos desejos as nossas tendências e sentimentos bom ela falou de três mundos né então vocês escolhem qual desses que vocês querem falar com relação a vocês mesmos coragem para descobrir descobrir desejos tendências e sentimentos será que hoje hoje a gente já tem espaço para ter essa coragem para começar a colocar as nossas as nossos desejos para fora as nossas tendências os nossos sentimentos ou vocês ainda sentem que não tem espaço para isso então espaço em que sentido Cíntia que você está falando obrigada no sentido de sentir confortável no ambiente que você vive na sua casa ou com a sociedade que você vive para exercitar esse direito seu sobre as suas os seus desejos as suas tendências e sentimentos eu acho que vai muito da da outra questão também né dos estereotipos da gente ter coragem de é de talvez expressar uma ideia que não é de todo mundo talvez pegar um caminho que é diferente acho que vem com isso é mas em primeiro lugar a gente tem que nos entender né e esse é um trabalho que eu tenho feito bastante de tentar entender o que eu sinto é por que que eu sinto e aí as minhas tendências que vem muito dos sentimentos né então é isso é um é um trabalho diário isso é o que eu tenho feito muito comigo tentar primeiro me entender né quais são os meus desejos quais são os meus sentimentos e quais são as minhas tendências e aí racionalizar e ver até aquilo que a Marineide falou né do que eu mudei de opinião do que não serve mais do que eu né de seguir um caminho que hoje eu acho que é o que eu gostaria é é isso que eu tenho feito se você falou é muito bom e muito importante e sério também muito sério porque no início dessa caminhada quando a gente tá procurando esse entendimento que você falou de me entender e saber onde é que eu estou onde é que a minha localização no que eu sinto no que eu sei no que eu penso no que eu falo isso é muito sério porque no início dá um medo eu não sei se vocês sentiram isso mas eu senti assim um medo dá uma ansiedade e se eu se eu me manifestar tão claramente como eu sou será que eu vou continuar sendo aceita então rola uma ansiedade pra querer ser aceita e será que se eu demonstrar esses meus desejos não vão não vai de encontro ao grupo à família será que eu vou chocar minha família como é que vai ser isso né mas na verdade isso nós estamos vivendo dentro de nós ou em negação ou não ou em aceitação mas é a nossa verdade nós estamos vivendo isso e um dia nós vamos ter que colocar né de uma maneira claro de uma maneira amorosa e feliz eu diria de uma maneira feliz né esses nossos desejos tendências sentimentos mas comigo rolou uma ansiedade assim ai se eu disser isso como é que vai reagir como é até o ponto até que chegou a um ponto em que eu me senti muito bem muito feliz realizada eu dizia olha agora não importa o que esses familiares ou o que esse grupo social possa pensar eu me sinto feliz nisso eu realmente isso me traz felicidade e eu preciso manifestar isso pra todo mundo e realmente ai quando a gente chega nesse ponto dessa maturidade desse sentimento desse pensamento que você falou ai pra nós já não resta dúvida a não ser manifestar aquilo que nós realmente somos quem mais gostaria de falar sobre esse coragem de de tanto descobrir quanto manifestar desejos tendências sentimentos você pode escolher um dos três ou falar dos três eu acho que tem muito a ver também com com a intenção minha quando eu manifesto essa esses desejos ou tendências porque se a minha intenção é só de me expressar ou exprimir como se fala e e e de compartilhar com com a gente o que o que fica dentro de mim e sem e sem sem outro tipo de agenda então aí aí eu acho que não fica tão difícil e que sim eu tenho a recompensa de me sentir muito bem mas às vezes foi uma questão de de rebeldia também ou eu vou falar isso porque eu sei que vai o mesmo se eu sei que vai doer na outra pessoa e e eu não faço com com uma intenção sá mas eu faço também para para isso para ficar um pouquinho rebelde né então não não todas as manifestações de mim mesmo podem ser boas depende da minha intenção entendi entendi obrigada alguém mais quer vai de ele é pegando um gancho na sua fala eu acho que chega um momento em que fica praticamente insuportável a gente não manifestar esses desejos essas tendências e esses sentimentos assim chega em ponto às vezes que a gente escolhe tanto pelo outro tanto em pensar no outro tanto tanto e falar o que é isso gente pera eu tenho que pensar em mim agora eu tenho que olhar por mim eu tenho que entender exatamente isso eu tenho que entender os meus sentimentos e eu tenho que saber que eu devo até manifestar manifestar os meus desejos porque isso vai ser benéfico para mim isso é um ato de alto amor e para mim isso será que ela caiu de Eli? não estamos te ouvindo mais acho que ela caiu mas quando ela voltar ela termina o pensamento dela ou se você estiver ouvindo de Eli a gente não está mais te ouvindo quando você voltar você fala de novo ó bom, todo mundo falou sobre isso já eu acho a gente pode ir para o último tópico de hoje são dez tópicos mas eu convido você para dar uma olhada no livro Reforma Íntima Sem Martírio capítulo 15 são dez lindos exercícios que são dados aqui para a gente através da Irmã Sidufo e Mediunidade de Ivan Delei Oliveira para que a gente possa conquistar a nossa liberdade vencer as nossas ilusões então o último tópico que eu queria saber de vocês honestamente tá? se vocês valorizam efetivamente as vitórias de vocês se vocês já chegaram a esse ponto de vibrar se sentirem felizes sem medo de ser feliz como diz o ditado com as vitórias de vocês as conquistas de vocês se vocês já fazem Oi de Liv você voltou pode terminar pode terminar o que você está falando você está me ouvindo? você está no mute agora sim é porque caiu tá ouvindo agora? sim sim pode continuar ok eu estava dizendo assim que essa coragem ela é um ato de auto amor também você escolher por você escolher pelos seus sentimentos pelos seus desejos né? então eu acho que essa coragem hoje para mim principalmente ela está se mostrando assim praticamente um forçamento eu não consigo mais agir de determinadas maneiras eu não consigo dizer um sim se eu não estou querendo eu não consigo ir se eu não quero ir sabe? então ultimamente eu estou aprendendo a escolher muito por mim a observar muito isso é não é que assim você vai virar antissocial e etc mas você é sensato em você com os seus sentimentos e com os seus desejos não quero ir? não quero não quero fazer? não vou fazer então é escolher por você né? essa coragem para mim vem do escolher por você em primeiro lugar Obrigada Dili obrigada por ter voltado para terminar o teu pensamento então eu quero saber de vocês o último tópico é se vocês já chegaram no estágio que vocês valorizam a vitória de vocês as conquistas de vocês vocês realmente às vezes tem uma conquista assim é tão forte tão importante que vocês saem e que vocês fazem alguma coisa boa para vocês e que vocês realmente validam e valorizam efetivamente as vitórias de vocês sejam honestos quero saber eu faço isso sempre é pra mim pode ser mesmo vamos lá não sei mas claro que as coisas que que eu consegui conquistar que foram bastante assim difíceis essas aí eu conquisto mesmo com muita alegria com muita vitória mas eu conquisto eu 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 pequenas coisas com agradecimento como aparece às vezes uma boa nota uma prova só isso já ai eu consegui poxa que bom eu eu né te abraçando pelo aquilo que você conseguiu até as pequenas coisas tudo se fosse superar não só as vitórias que a gente fala assim né da vida é digamos das coisas que você já faz mas também fisicamente às vezes é alguma coisa que tá ali te atrapalhando e você insiste e nós temos momentos frágil ah eu não vou conseguir e você vocês não vão conseguir você vai falar isso até isso a gente também vê de uma forma que aquilo é uma conquista pessoal aquela coisa assim que você sabe que Marilide agora você tá picando muito viu a tua conexão tá muito ruim quando você tá falando agora ah é melhorou? melhorou fala aí um pouquinho não tá truncado não tô conseguindo ver te ouvir direito a tua frase a gente tem que adivinhar não tá bom melhorou melhorou? melhorou? não sei o que é não ok então eu vou tentar ver se melhorou? não sei você se aproximou da tua internet? eu tô quer dizer minha internet né wi-fi aqui na casa toda não tem assim melhorou? um pouquinho bom então é isso eu costumo sim é até mesmo tipo me presentear ou sair pra comemorar com meu esposo com minhas filhas uma coisa boa quando a gente tá feliz até coisas mesmo da família e meu pessoal agora agora eu não sei se você terminou de falar mas cortou o que você tava falando bom obrigada quem mais? eu quero saber de vocês se vocês valorizam efetivamente as suas vitórias eu tô aprendendo a fazer isso aos poucos assim faço muito pouco ainda assim eu tenho o hábito mais da gratidão e tudo mas assim focar em determinadas em determinadas vitórias né ainda que sejam pequenas e tipo puxa eu realizei isso e tal eu ainda não tenho muito hábito de fazer até que faço mais com as grandes tô tô dizendo mais valorizar as pequenas né porque a cada dia eu acho que a gente tem uma vitória e esse hábito é muito benéfico porque aí é como se fosse uma recompensa do cérebro né ele vai querer cada vez funcionar melhor e fazer as coisas de uma forma melhor então eu confesso que estou adquirindo esse hábito ainda sei que ele é muito benéfico e necessário mas estamos caminhando Obrigada Dieli, alguém mais? É, concordo com a Dieli Oi, desculpa eu concordo com ela eu também tô é uma coisa nova pra mim até pra conseguir ver quando é uma vitória pra mim é difícil e aí eu tô falando mais relacionado a coisas do tipo tendências coisas que eu quero atitudes mesmo pensamentos então nesse sentido pra eu valorizar hábitos né que eu quero não servem mais pra mim então é nesse sentido pra eu enxergar que eu já melhorei em algumas áreas mesmo porque a melhor é bem é bem pequenininha né porque a gente vai bem devagar né então é eu tenho uma dificuldade de ver quais são as minhas vitórias nessas áreas e quando eu vejo eu ainda fico questionando será que realmente foi uma vitória e mas pra comemorar o que eu faço é agradecer realmente é agradecer levar meus pensamentos e e e talvez seja um tipo de valorização né agradecer e falar é assim mesmo vou continuar assim por esse caminho é é isso que eu faço muito muito bom obrigado dimara alguém mais eu eu no começo pulo fico contente oro oro choro fico muito contente depende daquilo que eu conseguir mas quando é alguma coisa que eu tô tentando muito tempo eu fico muito contente durante uns dias e eu oro sempre várias vezes ao dia agradecendo todos os meus amigos os meus amigos encarnados encarnados todas as pessoas que eu sei que que fazem um pensamento assim sabe aquele pensamento positivo me ajudando aqueles que usam através de palavras que verbalizam e que me auxiliam eu agradeço todo mundo todo mundo que me ajuda que participa dessa vitória eu sou muito muito grata mas eu gosto mesmo eu me emociono muito então tem vezes que eu fico alegre assim os dois três dias conto pras pessoas eu gosto de compartilhar com as pessoas assim que eu consegui antes eu ficava um pouco mais fechada onde eu aprendi a a sabe a compartilhar essa vitória com as pessoas esse sentimento sabe compartilhar essa experiência sei lá pra fortalecer também as pessoas pra que elas é não desistam dos sonhos das coisas que elas que elas querem e nas conquistas a gente precisa sim agradecer de todas as formas possíveis né maravilha é eu fico na verdade muito surpresa eu não tô lembrada de eu não tenho livro aqui eu fico muito surpresa da irmã se tá falando sobre isso porque essa técnica é uma técnica nova que a ciência colocou através da neurociência e da psicologia positiva isso é estudado valorizar e isso esse livro vou já ver eu vou já pro início do livro aqui vocês me dão licença pra esperar um pouquinho aqui pra eu ver de que ano que é esse livro esse livro é de 2007 não ainda em 2007 tava nascendo ainda tava no laboratório a psicologia positiva e não deu tempo ainda de de divulgar isso eu acho interessante que isso é uma técnica que a gente aprende pra usar com os clientes pra que o cliente possa valorizar cada vitória e como cada um de vocês falou um pouquinho é essa vitória pode ser da menor ou a maior vitória pessoal não vitória dos outros ou do trabalho ou da família vitória pessoal por que que é importante que a gente valorize bom os estudos nos informam que é importante porque como o ser humano tem vivido a vivimos muito com o cérebro reptiliano que é o básico né que é comer trabalhar dormir fazer sexo é o básico então nós vivemos muito tempo sobre esse cérebro reptiliano e ele busca muito o que que tá errado aqui como uma maneira de sobreviver não é que nós somos negativos não mas o nosso cérebro tem uma tendência negativa por uma questão de sobrevivência então o que que a ciência nos diz que pra cada pensamento negativo nós precisamos de cinco pensamentos positivos pra poder igualar esse é o peso do o espaço que o pensamento negativo toma ele nos choca muito eles nos chamam muita atenção por quê? porque pra gente sobreviver senão a gente não chegaria até aqui onde a gente chegou então a gente precisa exercitar esses pensamentos positivos essas tendências positivas em nós e como que a gente faz isso? é observando as nossas vitórias e aí que que a gente faz? saboreia essas vitórias alarga no nosso cérebro esse sentimento positivo então na verdade não tem nada a ver com a vitória nós estamos ensinando o nosso cérebro a ficar mais tempo no nosso lobo frontal que é essa parte da felicidade que nós estamos desenvolvendo agora e que por isso que tantos exercícios em psicologia positiva então é importante que a gente valorize e agora lendo esse capítulo porque eu li esse livro já tem muitos anos e eu não não lembro quando eu li esse capítulo e quando eu li sobre esse exercício que a irmã Sidufo tá falando eu disse gente essa é uma das técnicas da psicologia positiva lógico tudo aqui que ela fala é essa técnica por quê? porque ciência é verdade universal a verdade universal ela está acima então a gente vai descobrindo pouco a pouco sobre essa verdade que já existe e a gente vai né? engatinhando pra conseguir então é importante que a gente desenvolva um cérebro pra observar o que que há de positivo ao nosso redor né? isso é saudável isso nos dá saúde isso não só é bom pra nossa saúde mental como pra nossa saúde física e a nossa saúde espiritual em geral né? isso é muito bom então quando a gente tiver um desde uma pequena vitória vitória que essa na parte moral que essa vitória das nossas tendências ou das nossas carências a gente precisa enfatizar olha eu consegui fazer isso eu consegui ser paciente eu consegui me valorizar eu consegui me respeitar eu consegui ser autêntica nas minhas palavras realmente expressar quem eu sou expressar a minha essência que bom que eu senti isso e pensar sobre isso tomar alguns segundos pra pensar sobre isso e exercitando isso cada vez mais a gente vai localizando com mais facilidade a nossa luz localizando com mais facilidade o que nós temos de bom dentro de nós porque a gente tem essa tendência por uma questão de sobrevivência a localizar as coisas negativas em nós e ficar por muito tempo removendo essa ideia na nossa cabeça que isso é um espaço muito grande então pra que a gente possa pouco a pouco ir ensinando educando o nosso cérebro que antes tinha uma tendência negativa por uma questão de sobrevivência hoje no despertar do ser humano integral a gente já pode né vamos relaxar um pouquinho ai eu já posso ver as coisas boas que eu faço que eu fiz e que eu posso fazer né então pra gente ver que esses assuntos espirituais pouco a pouco vão concordando a ciência vai chegando porque eles sempre estão adiantados né então eles pouco a pouco vão chegando e vão confirmando e a ciência já confirma sobre tudo isso que ela tá falando aqui tudo isso que ela tá falando aqui né mas especificamente esse exercício me chamou atenção de valorizar que ele é muito importante uma das técnicas de terapia e é muito bom bom então é isso antes da gente ir embora eu queria só passar que eu acho que a gente já fez esse exercício antes mas eu queria passar também um exercício que é estudado pela neurociência que um momento que você estiver com raiva de você mesmo que você tá botando um monte de culpa em você você pode fechar teus olhos e tocar alguma parte do teu corpo pode ser colocar a mão no teu coração pode ser você se abraçar mas foi comprovado que se você tocar alguma parte do teu corpo isso te acalma te tranquiliza te faz consolo é melhor uma parte que seja a tua pele um contato com a tua pele pode ser a tua mão e você fecha os olhos e você respira tranquilamente e você fala palavras carinhosas pra você mesmo você diga bom no caso eu vou dizer o meu nome porque eu não posso dizer o seu nome porque eu tô falando pra mim né então no caso você diga Cintia não se preocupa se você errou não se preocupa eu te amo e eu vou estar com você em todos os momentos não importa aconteça o que acontecer não importa o que aconteceu se você falhar mil vezes eu vou estar com você te apoiando te amando eu te amo eu te perdoo eu vou estar com você sempre e aí você fala palavras de amor de auto amor de tranquilidade e da próxima vez você vai fazer melhor da próxima vez vai ser melhor fica tranquila e aí você vai se tranquilizando você toca alguma parte do teu corpo ou põe alguma na mão do teu coração respira tranquilamente se dê permissão de você se dar amor em um momento difícil não deixa passar e ficar pra ficar ruminando ideias negativas na sua cabeça não para dois segundos para aí uns segundinhos e te dar um pouco de amor te perdoa porque outros desafios virão e você precisa estar forte a gente precisa se fortalecer né não podemos esperar que as outras pessoas venham nos dizer ai você é maravilhosa você é isso nós precisamos sentir essa verdade né dentro de nós muito obrigado foi lindo maravilhoso e a gente vai semana que vem com o capítulo 16 que eu não sei pra onde foi que eu mexi aqui no negócio quem é que sabe do capítulo 16 ah tá aqui não vamos ver deixa eu dar uma olhadinha aqui desculpa 20 deixa eu ver o que é capítulo de vocês rapidinho 16 esse diálogo sobre a ilusão foi simplesmente lindo muito bonito muito bonito e eu recomendo você ler esse capítulo todo no capítulo 16 lições preciosas com doutor Inácio então vamos saber que aqui nos espera o capítulo 16 até semana que vem tenha uma semana ótima de paz eu vou fechar aqui com o broadcast com o podcast